Fala galera, mais um vídeo do Pishing Planet para o canal, hoje a gente está aqui no mapa do Rio Congo e a gente vai atrás das tilápias do Nilo, vamos usar aqui um equipamento leve, uma Jigwinner 270 com o Brimmer 4500 SE, que é de 5,9 kg, linha de 6 kg, e o LIDER seria dispensável, mas eu estou usando aqui um LIDER de quase 7 kg de titânio já estava equipado e foi com esse mesmo, então vamos aqui para a ponte suspensa, que tanto a ponte como alguns outros pontos ali nessas ilhas aqui é bem legal para poder pescar a tilápia com isca artificial, então sem enrolação, vamos embora vou colocar aqui meu óculos, estava armando a isca ainda, agora sim estou usando aqui um anzol Jig Red 5 gramas, 1 barra 0, o peso não vai importar muito, vai depender de como você prefere trabalhar a isca dentro da água eu estou usando lava de inseto, eu estou usando essa verde aqui de 10 cm, mas pode ser a laranjinha de 7,5 cm, pode ser a vermelha de 5 cm não vai influenciar muito não, o resultado é praticamente o mesmo então eu vou jogar toda essa região que pega, olha lá, escapou e você vem puxando aqui, trabalhando no stop and go mesmo, meia água e vamos ver se bate uma tilápia gorda aqui também bate o amarelo do Congo, bate o label vermelho, o label roxo e o Cornish Jack também mas aqui geralmente quando entra eles são pequenos, dá para tirar na Jiguina briga um pouquinho mas tira aqui é seguro uma varinha aí entre 5 kg e 10 kg vai dar para trabalhar tranquilo todos os peixes aqui vou tentar mais uns 2, 3 partidas aqui senão a gente vai para outro ponto que também é bom aquela hora deu uma briscadinha e foi embora, vamos ver a tilápia normalmente quando ela entra ela é bem agressiva opa, entrou não é tão grande não, mas briga, do mesmo jeito briga por isso que é interessante você vir com uma vara leve além de ficar mais gostoso, mais esportivo vai otimizar o seu ganho de XP você usar um equipamento muito forte como o peixe é leve o jogo ele dá uma nerfada na sua experiência aí já veio a única já de cara 4,2 kg pequenininha para a única mas é única bora lá correr no outro ponto quem sabe a gente pega a outra atravessou a ponte, pega aqui para a esquerda segue até o final da trilha e vamos ver esse spot aqui foi dica do Eder mas galera, acompanha o canal do Eder Melo lá que é para quem joga Fishing Planet é um ótimo canal para referência sempre que sai coisa nova no jogo, missão, ele faz vídeo então é uma ótima referência tanto o Eder quanto o RP Pesca também o RP Pesca é uma figuraça eu gosto dele vamos ver aqui aqui também bate o o amarelo do Congo bate o Label a outra tilápia lá, hein será que é outra única? será? brigou, hein não está pulando tanto não, mas parruda vamos canta, giguína venha vamos desiste de lá rapaz, é a grandinha, hein vamos ver é que a partir de um certo tamanho de peixe briga igual, né você pegar, por exemplo uma Pekka do Nilo de 120 quilos briga igual a de 200 é um caminhão de qualquer jeito é um caminhão um pouco mais leve mas é um caminhão ah, é a única sim ah, troféuzinho um quilo a menos que a outra a gente pode jogar aqui aqui também é bom ó aí se não bater na verde eu vou tentar trocar a isca pela larva vermelha aí vamos ver ela é menor então em tese atrai menos só que é mais fácil do peixe morder, né por causa da da embocadura dele mas na prática sinceramente questão de cor de isca tamanho de isca é muito relativo às vezes está com anzol 10 barra 0 aí e entra piranha de 200 gramas bem estranho vamos colocar aqui a a larva vermelha e vamos testar a diferença principal aqui na na prática é que a isca por ser menor ela é mais leve o anzol continua lá 5 gramas mas tem o peso somado da isca, né então ela fica mais leve dentro da água para você trabalhar mas você se adapta não faz muita diferença isso mas por exemplo aqui eu daria para trabalhar até na velocidade 2 aqui, ó ah, escapou, hein caramba até na velocidade 2 dá uma levanta bem a isca então sustenta bem é aqui aqui tem que puxar até o final, hein gente porque às vezes ela bate a 2 metros 1 metro aqui da margem eu já peguei tilápia praticamente com anzol fora da água você achou que não dava mais nada vai recolher e pulou o bichão é foi sorte no primeiro arremesso mas agora sumiram os peixes tentar jogar mais uma aqui mas resumindo é isso galera tanto na ponte lá exatamente onde você spawna quanto nesse trieiro aqui também pega bem aí é questão de sorte e ter paciência também pescaria é isso poxa vida mas isso aí é labeu quando dá só essa beliscadinha assim realmente é labeu a tilápia ela é mais voraz chega chegando jogar a última aqui no sentido do curso do rio vamos ver se não vier nada a única já está no sexto de novo lá deu uma pingadinha aqui eu já vou ter que subir pela velocidade 3 acho que pegou uma parte mais profunda puxa vida tilápias onde estão vocês vem aqui minha filha é não deu galera mas é isso não vou deixar o vídeo muito longo então vamos fechando por aqui se curtiu não esquece de dar o joinha e até a próxima galera fui